No mês de agosto, o Brasil vai receber o coração preservado do Dom Pedro I, que vai vir diretamente da cidade do Porto, em Portugal, em agosto, e vai ficar em exibição aqui no Brasil, no Itamaraty, por algumas semanas. A vinda desse objeto, se é que dá pra dizer assim, está incluída numa série de comemorações do bicentenário da nossa independência, que também é o motivo pelo qual a gente está fazendo essa série de vídeos. E já que nós fizemos essa série de vídeos sobre as comemorações da independência, a memória delas, é importante que a gente se questione por que a vinda do coração do Dom Pedro é algo tão importante? Por que a gente está de novo mantendo a celebração da figura do Dom Pedro e do seu heroísmo e centralidade para a independência do Brasil? Quais são os usos políticos que foram feitos e que continuam sendo feitos nas comemorações da independência do Brasil, especialmente se a gente pensar hoje em dia com o coração do Dom Pedro? As comemorações da independência, preciso começar a dizer isso, elas não são atuais. Elas já aconteceram um ano depois que a independência foi oficialmente proclamada, em 1823. Só que inicialmente não havia consenso sobre qual data seria comemorada. Então, nós comemoraríamos o 7 de setembro, que é o dia do dito Grito do Ipiranga, ou nós comemoraríamos o dia 12 de outubro, que é o dia em que o Dom Pedro foi aclamado imperador. De qualquer forma, essa escolha, ela reflete uma opção política de construção de uma memória nacional. E uma construção de uma memória nacional que está focada nos grandes heróis, nos ditos grandes heróis, nos ditos grandes feitos, e aí nós temos a elevação do Dom Pedro à figura de um grande herói. Por fazer essa escolha, como a gente argumentou nos outros vídeos, a gente está deixando de lado e, portanto, esquecendo nessa memória coletiva, uma série de atores e atrizes que participaram do processo de independência, como as mulheres, as pessoas negras e a parte mais popular do Brasil. Essa narrativa, ela chega a citar pessoas do povo brasileiro, mas não como pessoas ativas, e sim como meros apoiadores da independência, ou então as pessoas que comemoraram a vinda do Dom Pedro e a aclamação dele. E, curiosamente, essa mesma narrativa foi usada e instrumentalizada em momentos diferentes da história do Brasil, nas comemorações da independência, com usos políticos. Para a gente refletir sobre os usos políticos que a independência pode ter hoje, a gente vai falar da comemoração dela em dois outros momentos da história do Brasil. Quando ela completou 100 anos, em 1922, e quando ela completou 150 anos, em 1972. Em 1922, no centenário da independência do Brasil, foi programada uma grande comemoração dessa efeméride histórica. Na verdade, a comemoração, como mostra a historiadora Neuma Brilhante numa entrevista dada ao Café História, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, a comemoração começou em 1908, com o centenário da abertura dos portos às nações amigas. Nesse contexto, foi feita a exposição nacional da abertura dos portos, que levou para, em 1922, a exposição nacional do centenário da independência. Essa exposição, ela quis, como argumenta a Neuma Brilhante, em linhas gerais, mostrar um Brasil que estava progredindo desde 1808. Então, desde a abertura dos portos às nações amigas, quando nós ainda éramos colônia de Portugal. O governo federal chegou a promover pavilhões em diversas cidades e estados para as pessoas verem essa exposição e pensarem como o nosso país estava na linha do progresso. Vejam, então, que se trata da escolha de uma memória específica, que é a memória da abertura dos portos e, depois, a memória do grito do Ipiranga, utilizada de forma política, espaçado, é utilizado de forma política, para passar uma mensagem. A mensagem de que o Brasil estava progredindo e isso está diretamente ligado com o presente, porque eram os atuais governos do Brasil que estavam fazendo isso acontecer. E essa exposição chegou a alcançar o número de 3 milhões de visitantes. Então, ela tem, especialmente em 1922, em que a população do Brasil era bem menor do que ela é hoje, um grande impacto. Se nós pularmos 50 anos e pensarmos na comemoração do Sescicenário da Independência do Brasil, quer dizer, quando ela comemora 150 anos, nós vamos ter algumas coisas diferentes e algumas coisas parecidas. Em 1972, o Brasil vivia sob o período que a gente chama hoje de ditadura militar. Nesse período, o governo tentava se legitimar nas ideias, também por meio da educação, o estímulo de certas narrativas que eram agradáveis a eles e a repressão e o silenciamento de outras narrativas que não eram. Nesse sentido, já em 1969, três anos antes dos 150 anos da Independência do Brasil, começou a se preocupar com essa festa de 150 anos, em como ela seria feita e como a memória da Independência seria instrumentalizada. Uma das grandes preocupações do governo militar, nesse momento, era como tornar a festa popular, porque eles queriam mostrar que, ao mesmo tempo, eles tinham apoio popular e, por outro lado, endossar essa memória que eles queriam estimular em relação ao povo. Então, a questão que se coloca aqui, nesse momento, era como que a gente vai fazer para trazer o povo para a rua, para que eles incorporem essa memória heróica da Independência e, ao mesmo tempo, que eles incorporem, pelo menos parcialmente, alguma das ideias do regime. E, nesse sentido, foram promovidos aqueles desfiles cívicos obrigatórios, dos quais muitas escolas participaram, tem fotos fáceis de achar na internet. E, também, em 1972, começaram a ser promovidos os encontros cívicos no Brasil inteiro para falar sobre a Independência do Brasil, homenageá-la e despertar o patriotismo. O primeiro desses encontros, em abril, homenageava o Tiradentes e o último dos encontros, em setembro, homenageava Dom Pedro I e o Grito do Ipiranga. Nos desfiles, entoava-se o Hino Nacional e homenageava-se a Bandeira e os ditos Heróis Nacionais. E, nesse período, além dos desfiles, outras ações foram promovidas e essas são bem interessantes. A historiadora Jonaína Cordeiro, no artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo também, lembra de uma coisa bastante peculiar. Os três presidentes do governo militar, que tinham até então, o Castelo Branco, Costa e Silva e o Médici, foram estampados em selos comemorativos dos 150 anos da Independência, quer dizer, promovidos, de certa forma, também a um local de heróis nacionais, porque se comemorava, junto com os 150 anos da Independência do Brasil, os oito anos do que eles chamavam Revolução de 64, que era a revolução que tinha colocado eles no poder, os militares, então, que estavam melhorando o Brasil, fazendo ele progredir, e etc, etc, que é a narrativa que eles queriam legitimar nesse contexto. Percebam, então, que os militares estavam tentando trazer a população para as ruas nessas comemorações patrióticas, ao mesmo tempo em que estimulavam certas narrativas sobre o atual governo brasileiro, de como ele era bom, de como ele estava progredindo, da Revolução de 64 ou de 31 de março, como eles chamavam, e assim por diante. Mas daí, tu pode me perguntar, Ora, qual seria o problema de comemorar em nível nacional uma narrativa heróica, patriótica, focada no Dom Pedro? Uma vez que nós somos brasileiros, nós não deveríamos homenagear o Brasil e os ditos heróis nacionais? Quer dizer, comemorar só essa figura heróica, essa narrativa heróica, seria algo ruim? E aqui eu gostaria de argumentar que sim, porque ela faz justamente a mesma coisa que o regime militar fazia com aqueles que tinham ideias diferentes das deles, a repressão e o silenciamento. Reprimir e silenciar as narrativas opostas a essa ideia dos heróis nacionais era muito importante para o regime, porque assim como a memória do Dom Pedro apagava certas narrativas, o regime militar queria fazer o mesmo, apagar as narrativas dos seus opositores, porque a ideia não era questionar a narrativa da independência e muito menos questionar o governo. A ideia era que as pessoas obedecessem ao governo e internalizassem essa narrativa patriótica e ufanista. Porque quando a gente leva o patriotismo e o ufanismo ao extremo, nesse sentido, a gente não questiona, a gente simplesmente aceita, e isso é perigoso. Bom, passados 200 anos da independência do Brasil, com tudo isso que nós vimos sobre os usos políticos dessa memória da independência, a gente pode se questionar. Qual é a memória da independência que nós queremos lembrar e qual é a memória da independência que nós queremos esquecer? Então, quando a gente tem uma grande comemoração da vinda do coração do Dom Pedro I para o Brasil e a sua exposição, que tipo de memória a gente está promovendo e que tipo de memória a gente está esquecendo? Por que a gente está destacando de novo a figura heróica do Dom Pedro, representado pelo seu coração conservado? E o que a gente está deixando de lado e por quê? Pensando em usos políticos dessa memória, a gente também pode se questionar. Será que essa memória da independência do Brasil vai ser usada durante a corrida presidencial, uma vez que ela vai ficar bem no meio do período de propaganda eleitoral? Será que algum candidato com viés mais autoritário vai tentar silenciar essas narrativas opostas à ideia dos heróis nacionais e do patriotismo e enfatizar uma narrativa patriótica focada nos ditos heróis nacionais? Fica aí, então, um pouquinho de reflexão para a gente pensar sobre isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mês que vem, nós temos o último vídeo dessa playlist da independência, que vai ser uma entrevista muito especial. Nós estamos muito contentes com essa playlist e a gente espera que vocês também estejam gostando. Caso vocês tenham gostado do vídeo, vocês podem dar um like aqui embaixo para ajudar na divulgação e compartilhar o vídeo com seus amigos para também ajudar a promover essa nossa reflexão. Comenta aqui embaixo com a gente o que tu achou e nos links da descrição nós vamos ter os textos que eu comentei e também as nossas redes sociais para você seguir. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!